Esse é o Chua Funk, ha 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 ha, pro ex que tu perdeu É o Tiki, Titu e a Gavi, cantando pra você É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Harden tá ok, Paul George tá ok Russell tá ok, Porzingis tá ok Brota o Carmelo pro desespero do seu ex Brota o Carmelo pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Denver tá ok, Knicks tá ok Thunder tá ok, Rockets tá ok Brota o Carmelo pro desespero do seu ex Brota o Carmelo pro desespero do seu ex Brota, brota o Carmelo pro desespero do seu ex Brota, brota o Carmelo pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Um anel desse nunca mais você vai ter Não vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter Não, não vai ter, nunca mais você vai ter Deixe o seu like, vai, deixa o seu like, vai Valoriza aí, porque é muito complicado É difícil cantar para vocês Comente se o Carmelo parece o seu ex